A revida Espírito são, é começo de oração, em nome de Deus começo junto com meus colegas. Nossa Senhora, a paz de Deus. Queridos irmãos de fé, adeus como tem passado, viemos nos fazer lembrar, santo ou nascimento sagrado. Nossa Senhora, a paz de Deus. Amém. É uma festa muito antiga, a festa do dia seis. Vem dos tempos de Jesus, com certeza foi Deus quem fez. Nossa Senhora, a paz de Deus. Pra chegar até aqui, brilha a estrela do Oriente Quero dar a boa noite pra todos que estão presentes